Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado Desses seus cabelos Preciso transfundir teu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer, não tenho Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer, não tenho Pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água penta Nesse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mais pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar teu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego Eu quero ser exorcizado Pela água penta Nesse olhar infindo Que bom é ser fotografado Que bom é ser fotografado Que bom é ser fotografado Mais pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar teu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego Vem logo, vem curar teu nego Lá da boemia Lango, vem curar teu nego Obrigado.